No dia de hoje, portanto, estamos fazendo uma espécie de desfecho, de conclusão desse trabalho, notadamente o trabalho das 18 horas. Foram muitas contribuições, todas elas estão registradas, inclusive no canal da Fez, contribuições muito preciosas, algumas delas que são inéditas, me refiro aqui, por exemplo, ao trabalho que foi feito em torno da obra de Zilda Gama, só para citar um desses trabalhos, um trabalho sobre regressão de memória, que foi abordado aqui na live da Fez. Houve, portanto, algumas abordagens muito especiais, abordagens, inclusive, que não são tão exploradas assim, e a minha honra e a minha gratificação de poder ter participado desse momento. Bom, mas o tema de hoje é um tema, portanto, que fala de tempos novos, que é um tema que ilustra muito bem essa migração e essa conclusão da live do Sheila de 18 horas, agora passando a concentrar a minha colaboração às 20 horas nas doutrinárias da Fez. Tempos novos, tempos novos que podem sugerir aqui a transição planetária, tema tão ventilado na literatura espírita e por diversos autores, tanto encarnados como espirituais. Tempos novos para fazer alusão ao período da pós-pandemia, que já se avizinha com uma proximidade maior. A pós-pandemia já começa a ser visualizada, ainda que não seja de maneira tão imediata assim como algumas pessoas conjecturem, especulem, mas, de alguma forma, a gente já começa a visualizar o período ou o mundo após a crise aguda que a gente passou, crise sanitária e com as suas repercussões as mais variadas. E por que não fazer uma abordagem que faça, portanto, ligações, conexões e diálogos com outras abordagens e conteúdo espírita, conceito espírita dos mais variados. É importante lembrar, e aqui eu vou começar lendo uma mensagem de Emmanuel, mas é importante lembrar que quando Allan Kardec estabelece que o mundo, o planeta Terra, é o mundo de provas e expiações, Allan Kardec está afirmando que é um planeta ainda inferior, um planeta ainda atrasado, porque nós somos ainda atrasados, espíritos inferiores. Mas quando Allan Kardec afirma isso, baseado na própria informação do mundo espiritual, Allan Kardec também está querendo dizer, acompanhado e patrocinado pelos espíritos, que essa transição de mundo de expiações e provas para mundo regenerado já estava acontecendo em pleno século XIX. Aliás, a rigor, nós poderíamos dizer que quando Moisés, primeira revolução de caráter universal, aparece inaugurando o novo paradigma, o paradigma que rompia com o politeísmo das culturas chamadas pagãs do passado, dos deuses vingativos e raivosos para a unidade monoteísta, que inaugura em Israel e depois se espalha em todo mundo, dando noção também de uma unidade cósmica e da legislação que ele estabelece como divina e que vai influenciar os códigos civis e os códigos penais, os códigos do ordenamento jurídico de todas as nações da Terra no futuro. Moisés também estabelece para aquele povo primitivo, aquele povo mais agrário, aquele povo que estava ainda em um retrocesso, embora quase 3 mil anos de cultura e de práticas ali naquele momento, Moisés estabelece uma nova mentalidade, mentalidade essa que alcança uma humanidade imatura e a partir do seu legado trabalharia ao longo dos séculos a humanidade, favorecendo-a para o processo de desenvolvimento dela, que deveria alcançar na época de Jesus, mais ou menos mil anos após Moisés, Jesus vem à Terra e encontra a humanidade num período assim de maioridade, um período, portanto, de maioridade espiritual. Enquanto Moisés encontra a humanidade na imaturidade e ajuda na maioridade, Jesus alcança a humanidade na maioridade e com seu legado influencia a Terra, ainda que não seja de maneira imediata, mas vai influenciar o caldo de cultura terrestre e os elementos da mentalidade humana para produzir uma espécie de maioridade terrena e, mais tarde, de maturidade. Jesus, já no seu tempo, anunciava, por exemplo, a transição planetária. Muita gente lê os textos espíritas, os textos da literatura, por exemplo, de Filomeno de Miranda por Divaldo Franco, Emmanuel, particularmente, no último capítulo de A Caminho da Luz, O Evangelho e o Futuro, e também a obra Emmanuel, do seu próprio nome, onde ele fala sobre as grandes transições e acreditam alguns que essa transição do planeta estaria acontecendo agora apenas e que não havia sido ventilada por autores antes. Não. Só para ter uma ideia, o próprio Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, texto A Nova Era, mensagem de um espírito israelita, e, mais tarde, uma outra mensagem que segue depois, fala sobre os acontecimentos que estão se dando agora. Os espíritos já estavam anunciando, mas o próprio Cristo, quando você pega Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 1 a 33, Evangelho de Mateus, capítulo 25 e seguintes, quando fala dos sermões proféticos, Jesus já estava anunciando as grandes transformações que deveriam ser operadas a partir da mensagem dele e a partir do período em que ele estaria conosco. O Espiritismo surge, no entanto, em uma hora, século XIX, que a humanidade está começando a ganhar maturidade e a maturidade da humanidade é do esclarecimento intelectual, do esclarecimento cultural, do patrimônio científico e da informação para agora, quando o Espiritismo chega à Terra, numa época de grande explosão científica e de divórcio do pensamento humano e da mentalidade humana, de uma forma geral, com as práticas religiosas, onde as religiões, no século XIX, de alguma sorte, caíram em uma espécie de descrédito. A cultura do século XIX, entusiasmada com a filosofia e com a religião, era uma cultura resistente, em boa parte, à prática religiosa e à mentalidade religiosa. É nesse momento que o Espiritismo chega, portanto, numa época de surgimento de uma maturidade da humanidade, para falar e para propagar ou colaborar com uma era nova, com um tempo novo, com tempos novos. Como diz o Espírito Joana de Ângeles, o Espiritismo começou a colaborar a partir de 1857 com a inauguração da Era do Espírito Imortal. É por essa razão que vamos encontrar, portanto, na proposta da doutrina espírita uma transição planetária acontecendo no mesmo momento em que o Espiritismo surge. Na verdade, a transição planetária já acontecia na época que o Cristo apareceu. Na época que o Cristo aparece na Terra, já havia uma transição se operando. Mas Jesus sabia que aquele caldo cultural iria aumentar a temperatura ao longo dos tempos até alcançar a agudização dessa temperatura em pleno século XIX, século da ciência, das grandes transições. E hoje está ocorrendo isso de uma maneira ainda mais contundente, ainda mais intensificada, que é o que tem ocorrido nesse momento, onde nós temos uma cultura de grande esclarecimento. Alguém duvida que a sociedade de hoje é uma sociedade bastante esclarecida? Alguém tem dúvidas que a sociedade de hoje é uma sociedade que tem muita informação, que tem muito dado, que tem muito conhecimento? Ninguém duvida que nós estamos numa era de grande esclarecimento. Mas é uma era de grande esclarecimento sem necessariamente a moralização. Estamos, portanto, nesse momento dessas intensificações, digamos assim. onde há um grande esclarecimento, a nossa sociedade de boa parte é esclarecida, mas não é necessariamente moralizada. A pergunta que eu faço é como acontecerá essa moralização da sociedade? Como sucederá essa espiritualização, essa moralização, ou se quiser, em termos mais cristão aqui, essa evangelização das criaturas, em que pese a evangelização não é necessariamente adstrito às religiões cristãs. Evangelização aqui no sentido no sentido de iluminação, ou seja, de melhoramento. Como se dará essa moralização numa sociedade muito esclarecida, mas não necessariamente uma sociedade moralizada? O que os espíritos têm dito, e desde Allan Kardec os espíritos fazem a menção a isso, que a moralização acontecerá com atritos, com atritos inevitáveis, com choques que são inevitáveis, e com provas que fazem com que a gente consiga mudar de mentalidade e começar a enxergar as coisas de uma forma mais sensível, de uma forma mais profunda. Essa moralização, portanto, ocorrerá através daquilo que é chamado no Espiritismo de provas morais. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre os desafios pessoais, capítulo 14 do Evangelho, quando Kardec aborda as questões inclusive dos laços de família, portanto os desafios mais domésticos, os espíritos dizem a Kardec que as maiores provas são aquelas que abatem o coração. Porque há pessoas que têm uma grande força para enfrentar até uma ameaça física e até um limiar de tolerância à dor física e material, mas não aguenta diante de uma dor moral, se abate diante de um sofrimento moral. O que o Espírito quer dizer com isso? Quer dizer que as provas materiais acontecem no Espírito ou no ser humano mais primitivo, onde a dor é brutal. À medida que a humanidade evolve, que a humanidade progride, a dor é mais moral, é mais interior. Porque você já viu o homem das cavernas, o homem selvagem primitivo, ter dilemas éticos, ter dilemas existenciais? Não há. Os dilemas existenciais, os dilemas éticos, os conflitos interiores, já são fruto de certo amadurecimento do Espírito, de certo progresso da alma, que consegue já ser sensível a essas questões que são mais dolorosas. Porque quanto mais a gente avança, maior a nossa sensibilidade para. Daí, os sofrimentos morais mudam o indivíduo mais profundamente. Porque não necessariamente uma dor material, isso é, um sofrimento material vai mudar a pessoa. Os sofrimentos materiais mudam a pessoa quando também afetam o moral, quando também revolvem o moral, quando também abate o indivíduo a ponto do indivíduo rever e modificar a sua escala de valores. é esse o propósito das grandes mudanças. E por isso, os Espíritos chegam a dizer a Allan Kardec e há uma mensagem belíssima que o codificador registra na obra Obras Póstumas que fala sobre essa transição planetária onde vai falar do aumento do suicídio e da loucura. Kardec utiliza o termo loucura que é um termo da época, a gente pode traduzir atualmente como transtorno psíquico porque loucura na época de Kardec era um nome só para dar conta de qualquer sofrimento psíquico, tá? Não era só esquizofrenia e depressão não ou psicose não. Qualquer tipo de sofrimento psíquico na época de Allan Kardec era denominado loucura. Então, quando há alusão em obras póstumas sobre suicídio e loucura tem a ver com transtorno psíquico de uma forma mais abrangente. Esses transtornos psíquicos iriam aumentar esses sofrimentos psíquicos iriam aumentar que em parte tem a ver com o aumento da sensibilidade nossa progresso em parte e de outro lado com uma necessidade pelo aprimoramento da sensibilidade de a gente se modificar. Sociedade esclarecida mas não necessariamente moralizada. Como é que a gente ia se moralizar na transição planetária? Como é que a gente ia realmente aperfeiçoar-se interiormente sem querer puxar aqui a brasa pra minha área eu poderia dizer que os espíritos estão dizendo Allan Kardec que é pela via psicológica pela via psicológica porque é pela via psicológica ou seja pelos sofrimentos internos pelos desafios que a gente passa interiormente é que a criatura toma mais posse mais domínio sobre si mesma e se envolve e se engaja na sua mudança na sua modificação para melhor. Joana de Ângeles espírito por meio de Edivaldo Franco quando lançou a obra da coleção psicológica e começou a falar sobre psicologia sobre comportamento Joana não queria fazer não é a propósito de Joana fazer uma abordagem de uma psicologia acadêmica de construir uma teoria psicológica porque a universidade e as academias de psicologia estão ricas de teoria psicológica o que Joana quis fazer a partir da década de 80 para 90 quando ela começou a escrever mais profundamente sobre comportamento humano e que alguns espíritas não entenderam alguns espíritas até criticaram investiram contra ela Joana quis na verdade chamar a atenção para uma coisa que a gente não estava atento até então porque até então havia uma separação entre tradição religiosa e tradição comportamental de um lado a tradição religiosa afirmava o seguinte toda toda proposta religiosa era de atitudes religiosas e dogmáticas litúrgicas ritualísticas para conseguir alcançar Deus e era necessário portanto de alguma forma mudar de conduta o que é muito bom mas essa mudança era feita em parte com repressão de determinados sentimentos para seguir a lista o checklist religioso e a crítica que a religião fazia às ciências do comportamento era e de alguma forma também tinha razão as ciências do comportamento querem liberar o sentimento das pessoas e querem de alguma forma incentivar as pessoas a terem uma vida mundana é uma crítica que de certa forma tem razão porque a mentalidade freudiana do século XIX isso está muito mudado mas no passado era de um relativismo de tal forma que você pode tudo desde que você seja feliz faça tudo que der na sua cabeça viva os seus sentimentos bote os seus sentimentos para fora então se o indivíduo tem um sentimento assassino se a gente estimular para ele botar os sentimentos para fora ele vai matar os outros então a psicologia relativizou demais a religião criticou isso e estabeleceu a sua moralidade que era uma moralidade objetiva só que qual foi o erro da religião desconsiderar os sentimentos humanos gerando neuróticos problemáticos pessoas confliteadas e recalcadas por outro lado a psicologia materialista criticava a religião porque reprimia e tornava pessoas recalcadas pessoas ressentidas e neuróticas mas por outro lado defendia uma subjetividade absoluta uma subjetividade relativa então de um lado a gente tinha uma moralidade religiosa rígida dogmática e objetiva absoluta sem considerar cada caso de outro lado a gente tinha uma relatividade e uma subjetividade da psicologia que também relativizava demais e não dava uma orientação para a criatura o norte o que Joana de Angelis faz é ligar essas duas coisas aliás repetindo a tradição de Kardec a revista espírita primeira revista espírita da humanidade que foi lançada por Allan Kardec Kardec vai lançar a revista espírita e no subtítulo ele coloca jornal de etude psicologica jornal de estudos psicológicos a revista espírita portanto era um jornal que estudava o comportamento humano não era uma psicologia acadêmica era um comportamento humano o que Joana de Angelis fez por Divaldo foi pegar a moralidade da religião e torná-la psicológica e a subjetividade da psicologia e dar um caráter também moral e espiritual em outras palavras em outras palavras a gente entendia o seguinte o que é da religião é questões morais é o moralismo religioso e o que é da psicologia é a subjetividade são sentimentos sabe o que o Joana de Angelis fez? Joana de Angelis vai dizer que moralidade e subjetividade são lados de uma mesma moeda são dimensões de uma mesma coisa e eu vou explicar aqui vou explicar com um exemplo que eu já dei várias vezes em palestra paciência você pensa em paciência e você imagina o que? que paciência é uma virtude uma virtude espiritual ou uma condição emocional? paciência é uma virtude espiritual ou uma condição emocional? se você pensa a paciência como virtude espiritual você está certo está lá no evangelho a paciência é uma espécie de virtude que se conquista mas se você pensa a paciência como uma condição emocional você também está certo quem disse que é só uma coisa? quem disse que são excludentes? é uma mesma coisa sabe por quê? se você pega por exemplo depressão o indivíduo que está deprimido o sujeito que está deprimido uma das características mais fortes da depressão é irritabilidade o sujeito que está com depressão tem a tendência a ser intolerante e ser irritado com as coisas por quê? porque a depressão é uma condição psíquica que já propõe já impulsiona o sujeito a ficar mais irritado o limiado de tolerância dele é menor olha então uma condição de saúde emocional comprometeu a capacidade do sujeito ser paciente então paciente é uma virtude moral ou uma condição de saúde mental condição emocional as duas coisas na obra de Joana de Ângeles como na doutrina espírita moralidade moralidade e subjetividade é uma coisa só condição psíquica e condição condição psíquica e valores morais são lados de uma mesma moeda vou dar outro exemplo você pensa em fé aí você pensa não a fé é uma virtude até teologal é uma das virtudes decantadas pela igreja católica fé como virtude teologal é uma virtude fé é uma virtude mas não é só uma virtude é uma condição emocional também é a mesma coisa o que a gente chama de fé na religião é o que a gente chama por exemplo de resiliência na psicologia é a mesma coisa ó a fé não é a condição de você enfrentar as adversidades a condição positiva de enfrentar os desafios é essa condição é a característica da fé o homem de fé é aquele que passa por exemplo pelos desafios e não se abate o que é resiliência se não responder de uma forma saudável as adversidades fé e resiliência é uma coisa só com palavras diferentes com palavras diferentes então em espiritismo moral e emocional é uma coisa só a gente é que separou e psicologia e religião brigaram brigaram mas na verdade é uma coisa só a fé é uma capacidade de você transcender a você mesmo e quando eu falo transcendência aqui não pense transcendência apenas como sinônimo de sair do corpo fazer emancipação da alma receber espírito e ter um transe ter um êxtase e sair do corpo não transcendência pode ser assim você superar os seus limites você ir além da sua própria capacidade isso é transcender né quando a gente vê um adolescente apaixonado ele tá tão transcendendo ele mesmo que ele não cabe nele mesmo o ser amado o objeto do seu apaixonamento faz parte dele ele já não é só ele mas é também o afeto né isso também é transcendência o músico tocando na orquestra ele é além dele mesmo ele é a própria orquestra ele é a própria música ali ele tá transcendendo a fé é essa capacidade de sair de si mesmo de transcender ora por isso que Jesus falou do grão de mostarda e da montanha né olha a parábola de Jesus grão de mostarda pequeno montanha grande né ou seja a ideia de que né a fé une o pequeno até o grande porque é uma evolução da fé ou seja a fé transcende começa no grão de mostarda e acaba na montanha ou seja vai além das capacidades mas por que a gente tá falando tudo isso meus amigos por que estamos falando tudo isso porque estamos aí nessa live de despedida como eu falei e estamos aí ainda vivendo resquícios da pandemia que ora abate o mundo e a pandemia que estamos vivendo é também um símbolo um símbolo do convite digamos assim do convite das nossas transformações a pandemia não é a transição planetária tá a pandemia é apenas um aspecto é apenas um recorte da própria transição planetária de uma forma mais geral tá é um dos convites da transição planetária não é a pandemia que vai revolucionar o mundo aliás não há milagres tá da mesma forma que a gripe espanhola não tornou ninguém santo as pessoas saíram com aprendizado a cultura saiu com aprendizado o sistema de saúde saiu com aprendizado em 1918 da mesma forma ninguém acha que a pandemia do covid-19 vai gerar por exemplo uma humanidade toda santificada todo mundo fazendo o bem produzindo fraternidade beijando quer dizer beijando pode até ser mas não necessariamente santificado é não há milagres agora é claro é claro que em toda ocorrência a gente pode aproveitar essa ocorrência para crescer para melhorar para melhorar e a melhora nesse momento é a melhora de estar mais consigo é a gente tem um medo da solidão aliás a própria situação de morte de alguma forma remete à solidão o medo da morte é o medo da solidão porque a morte é uma experiência solitária mesmo que a gente morra em coletivo a gente vai morrer de maneira intransferível e individual então a morte tem esse desafio e a pandemia tem algumas lições que a gente pode aqui extrair dela para aqueles que de alguma forma queremos aproveitar esse momento um deles é o conviver mais consigo é o parar um pouco dessa aceleração aceleração que a gente tem realmente vivido como a gente tem vivido uma vida acelerada e a gente está percebendo que é possível viver de maneira menos acelerada quer dizer tem gente que acelerou até mais na pandemia mas é possível viver com menos é possível viver mais lentamente e com maior qualidade é possível dar um valor maior às relações presenciais eu acho até que encontro presencial daqui pra diante vai ser uma prova de amor se alguém quiser se encontrar com você já é uma declaração de amor então daqui pra frente valorize os encontros presenciais porque se alguém quiser marcar com você um encontro de amigos etc é porque o povo gosta mesmo de maneira geral eu acho que porque agora a gente vai ter também priorização de encontros virtuais é claro e acho que isso veio pra ficar e eu não sou eu sou entusiasta da tecnologia veio pra ficar a benefício nosso mas eu acho que a gente vai começar pelo menos a gente está sendo convidado a valorizar mais o afeto a ter uma comunicação menos violenta mais afetiva é o recurso virtual que a gente está usando é pra desenvolver repertórios de comunicações mais afetuosas porque a comunicação virtual dá problema gera ruídos gera desentendimentos então a gente tem que compensar isso sendo mais amoroso sendo mais afetivo sendo mais cuidadoso com algumas palavras pra evitar isso e isso vai ser incorporado em nós para a vida e para as relações presenciais mesmo né então a gente está sendo convidado a isso a gente está sendo convidado a diluir um pouco essa essa questão da psicologia do grupo eu vou explicar viu gente o que é que eu estou falando eu já expliquei no início da live algumas pessoas entraram depois que essa live é uma live de despedida tá a live das 18 horas do Sheila vai acabar mas não fiquem tristes não tem gente que vai ficar até alegre né que não vai ver mas minha cara é 18 horas mas tem gente que pode ficar triste mas eu vou explicar com o tempo tá porque senão eu vou ficar repetindo eu vou acabar explicando várias vezes né mas no final eu posso explicar mas assim esse momento é um momento também de diluição digamos assim da psicologia de grupo já notaram minha gente que a ideia de psicologia de grupo é uma ideia que tem ficado pra trás os grandes movimentos de grupo do século XIX e do século XX não tem existido há algum tempo movimentos né de grandes passeatas claro aqui e acolá uma manifestação política uma expressão disso ou daquilo mas assim de um modo geral aquelas grandes passeatas que se faziam em torno do rock and roll em torno dos grandes estádios de futebol em que todos aglomeravam né alguma manifestação que mobilizava o mundo inteiro isso tem se diluído e isso eu vejo pessoalmente como algo muito bom por quê? porque a psicologia de grupo poucas vezes poucas vezes gerou coisas positivas né a psicologia de grupo quase sempre gera e joga pra fora aquilo que a gente tem às vezes de mais inferior são as torcidas de futebol que se matam são os regimes totalitários que foram divulgados e foram defendidos né e eu tô falando aqui de fascismo nazismo e outras expressões do século XIX juventude hitlerista juventude comunista da União Soviética e assim por diante então nós temos visto que essa psicologia de grupo tem se diluído numa vida mais personalizada as redes sociais é um símbolo disso você tem lugar pra todo mundo você tem espaço na rede social pra todo mundo personalizado e gourmetizado não há mais assim uma referência só que une todo mundo e eu acho isso ótimo porque esse é o símbolo das nossas particularidades daquilo que a gente tem que fazer com a gente no nosso mundo interior que tem a ver com autoconhecimento com autodescobrimento né com conhecer as nossas próprias particularidades então é um símbolo disso é um símbolo disso claro é um símbolo também que seja uma cultura narcisista uma cultura que eu acho que com as minhas redes sociais eu virei celebridade e agora eu tô controlando o mundo na palma da minha mão com o celular existe essas essas distorções né mas são na verdade episódicas são são momentâneas pra dar espaço pra dar origem mais tarde a uma nova cultura uma cultura mais interiorizada uma cultura gente eu vou falar uma coisa aqui que parece brincadeira vocês vão dar risada mas é uma cultura de até menos live aqui pra nós até menos live porque se eu tô se eu tô fazendo propaganda de uma cultura mais interiorizada e você vive só correndo atrás de lives e lives você não para pra ficar com você mesmo assista a live a live do Sheila por exemplo aqui pra nós de qualidade mas não sacrifique a sua leitura do livro apenas por lives não fique só correndo atrás de lives sem fazer as suas meditações porque não é isso que esse momento está convidando a gente esse momento está convidando a gente de uma cultura mais interior é selecione não corra atrás de tudo selecione aquilo que é de mais agrado a você consuma aquele conteúdo mas também tem espaços mentais para você digerir elaborar os conteúdos porque após pandemia não vai ser uma vida de anjos não vai ser uma vida de santos pelo contrário a gente vai ter problemas e eu acho que o grande convite é uma vida mais simples e ser simples é difícil ser simples não é fácil ser complicado é muito fácil mas ser simples não é fácil porque ser simples não é você viver sem tomar banho de roupa furada se você tem condição de não usar uma roupa furada tem nada a ver com isso não confunda desleixo com simplicidade os espíritos nobres da coluna espiritual quando André Luiz descreve eles eles eram nobres evoluídos e eram simples na postura na apresentação eram simples e eram bonitos por isso porque a simplicidade é beleza também Leonardo da Vinci que dizia que a simplicidade é a mais alta sofisticação da beleza algo assim que ele disse então é difícil ser simples é difícil se portar de maneira simples mas a simplicidade tem a ver com foco tem a ver com uma coisa de cada vez tem a ver com priorizar você não vai conseguir abraçar tudo então priorize Jesus disse busca primeiro o reino de Deus e tudo mais você será acrescentado busca primeiro o seu mundo interior a sua paz a sua plenitude porque você com paz você vai estar em paz com os outros tá ah mas o dinheiro se você tiver sem paz você não vai saber nem usar o dinheiro e vai se transtornar com o dinheiro e vai gastar mal mas você com paz você consegue viver sem dinheiro ou com pouco dinheiro e vai conseguir até ter paz para ganhar mais dinheiro tá porque esse não é um discurso contra dinheiro ou contra nada então ser simples é muito difícil ser simples é muito difícil e ser simples em rede social é o desafio atual porque nós estamos treinando viu gente as redes sociais estão habituando a gente as comunicações que acontecem em planos mais superiores que é a comunicação psíquica pelo pensamento né essa comunicação psíquica pelo pensamento a gente está se habituando esse é o projeto da espiritualidade com recursos virtuais onde reconhece a face reconhece o touch a impressão digital reconhece a nossa voz a gente está se habituando às futuras comunicações psíquicas então ser simples não é fácil e a gente está realmente sendo convidado a isso sendo convidado na pós pandemia a um compromisso pessoal a uma espécie de responsabilidade pessoal eu vou ler aqui uma mensagem de Emmanuel que ilustra muito bem isso a mensagem está no livro ceifa de luz compromisso pessoal eu plantei Apolo regou mas o crescimento veio de Deus Paulo primeira carta aos coríntios capítulo 3 versículo 6 deixa eu só explicar uma coisa Apolo era um cristão da época e os cristãos começaram a se dividir algumas pessoas se faziam discípulas de Apolo outras pessoas se faziam discípulas de Paulo e Apolo era um cristão mais novo mais jovem que estava chegando e Paulo já estava mais velho então havia aquela comparação será que esse mestre bossa nova é melhor do que aquele que é mais antigo havia disputas e melindres os melindres não são só de hoje não competição que a gente está vendo em rede social e os espíritas tem que tomar cuidado para não entrar nessa porque eu vejo espíritas competindo até quem compartilha mais quem publica mais quem faz mais palestra daqui a pouco vai ter gente até competindo para ver quem faz mais passe quem dá mais passe é o despauté é o avesso do avesso do avesso como diz o poeta popular então havia essas rixas na época e aí essa coisa de fazer intriga de Apolo com Paulo e aí Paulo escreveu aos corintios dizendo eu plantei Apolo regou mas o crescimento vem de Deus compromisso pessoal aí Emmanuel diz nada de personalismo dissolvente na lavoura do espírito qual ocorre em qualquer campo terreno cultivador algum na terra da alma pode se orgulhar de tudo fazer nos domínios da sementeira ou da colheita após o esforço de quem planta há quem siga o vegetal nascente há quem o auxilie e há quem o corrija além disso há quem o proteja pensando porém no impositivo da descentralização no serviço espiritual muitos companheiros fogem a iniciativa da construção de ordem moral que nos compete muitos deles convidados a compromissos edificantes nesse ou naquele setor de trabalho afirmam-se inaptos para a tarefa como se nunca devêssemos iniciar o aprendizado do aprimoramento íntimo enquanto que outros afirmam quase sempre com ironia que não nasceram para liderar os que assim procedem costumam relegar para Deus comezinhas obrigações no que tange a elevação progresso acrisolamento ou melhoria mas as leis do criador não isentam a criatura do dever de colaborar na edificação do bem e da verdade em favor de si mesma vejamos a palavra do apóstolo Paulo quando já conhecia os problemas do auto aperfeiçoamento em nos referindo a evangelização eu plantei Apolo regou mas o crescimento veio de Deus a necessidade do devotamento individual a causa da verdade transparece clara de semelhante conceituação sabemos que a essência de toda atividade uma lavra agrícola procede originariamente da providência divina de Deus vem a semente o solo o clima a seiva e a orientação para o desenvolvimento da árvore como também demandam de Deus a inteligência a saúde a coragem e o discernimento do semeador mas somos obrigados a reconhecer que alguém deve plantar alguém deve plantar o nosso convite nesse momento é de assumir a nossa responsabilidade individual eu estou falando de responsabilidade individual e não de culpa porque responsabilidade individual vai além de se responsabilizar pelos erros é se responsabilizar pela própria conduta pelos equívocos e pelos acertos quando o indivíduo toma as rédeas da sua vida ele tem a autonomia e liberdade interior para fazer as suas escolhas sem transferência de responsabilidade sem colocar na conta do outro aquilo que ele faz e aquilo que lhe sucede esse talvez seja um dos maiores convites desse momento o convite de responsabilidade individual isso é tomar patrimônio da própria vida abraçar as rédeas da própria existência para se sentir envolvido e incluído nas escolhas que faz esse portanto é o nosso convite meus amigos e é o nosso desejo que a gente tem nessa pós-pandemia que já se avizinha para todos nós essa pós-pandemia que já está sendo vislumbrada de maneira pálida mas sendo vislumbrada esse é o desejo é o convite que eu faço a todos nós que a gente medite que a gente não caia nas armadilhas da competição que a gente não caia nas armadilhas do corre-corre para coisa nenhuma que a gente não se esqueça que às vezes muita movimentação inclusive para live ninguém vai deixar de assistir as lives que eu faço mas é uma espécie de avaliação também a gente não pode também ficar só numa numa corrida e eu acho que no futuro a gente não vai ter as grandes lives mas as os pequenos as pequenas produções de conteúdo que vai abastecer aquele bairro especificamente aquela região especificamente que vai ser alimentada com aqueles conteúdos como acontece nas colônias espirituais então não corra demais para fora porque tudo isso também tem a ver com o vazio com o vazio de dentro eu vejo pessoas brigando nesse período de pandemia na internet disputando coisa nenhuma batendo boca com melindre com intriga ou então querendo viver a vida do outro são vazios da nossa alma que a gente quer preencher com coisas que não preenchem então alerta para isso atenção para isso porque no fundo a gente tem dificuldade de conviver com a gente e agora que a gente está tendo uma contingência que obriga a gente a conviver mais com a gente a gente não está suportando e a gente está querendo sucedâneos querendo alternativas bem minha gente estamos caminhando para o final da live eu gostaria só de anunciar isso essa live das 18 horas da fraternidade espírita irmã Sheila agora alcança o seu desfecho a sua conclusão do dia de hoje essa é a última live divulgue para quem normalmente acompanha essa é a última live promovida pela fez desse programa que nós tivemos a honra de participar e agradeço aqui a fraternidade espírita irmã Sheila na pessoa da sua direção quero fazer um agradecimento em particular a Aline que está aí presente a Aline que sempre me assessorou nesse sentido cumprimentar Jaciara Vivas do departamento doutrinário que se fez presente não sei se ela ainda está presente na live mas está presente aí porque nós e Jaciara e outras pessoas estamos fazendo aí a migração e isso a última live estamos migrando agora esse trabalho acaba por aqui mas iremos colaborar nas palestras do Sheila dia de hoje terça-feira às 20 horas acabou 18 horas vamos para 20 horas dá tempo de você fazer um lanche e às 20 horas teremos as palestras do Sheila as palestras convencionais e eu estarei também colaborando não serei apenas eu mas outros companheiros estaremos colaborando e colaborando portanto com esse trabalho magnífico e essas lives ou melhor essas palestras do Sheila serão no Youtube portanto no canal do Sheila no Youtube a gente vai migrar para lá teremos uma autonomia maior o Youtube não vai derrubar como o Instagram às vezes derruba a gente teremos aí uma flexibilidade maior em relação ao horário e o meu horário está chegando louvado seja Deus qualquer coisa qualquer momento a gente pode ser derrubado aqui mas eu queria cumprimentar todos agradecer aqueles que acompanharam esse trabalho trabalho esse que exigiu portanto a nossa reflexão e a nossa dedicação pedir desculpas por qualquer inconveniente e por qualquer expressão que eu tenha usado e que não tenha agradado alguém ou tenha até ferido a susceptibilidade a sensibilidade de alguém não foi a nossa intenção se feriu a sensibilidade de alguém não teve a intenção de magoar ou ferir alguém às vezes o orador usa a ênfase para chamar a atenção de alguma coisa pedir desculpas por algum equívoco algum erro é provável que tenha havido muitos e dizer que agradeço profundamente reitero o meu agradecimento a Líndia a Jaceara ao pessoal do Sheila a honra que eu tive por meio do Sheila de participar dessa atividade agradeço aos companheiros que estiveram aqui presentes comigo fazendo essa dobradinha essa parceria eu acho que a gente produziu muita coisa interessante que vai ficar hospedado aí tá registrado para quem quiser acessar e acionar dizer aí até a próxima até a próxima se Deus quiser agradecer a vocês em cuja presença essa live esse trabalho não haveria sentido nenhum haveria sentido nenhum para isso e dizer portanto que tempos novos vem aí tempos novos de mais lutas de maiores desafios de maiores perspectivas né eu tô vendo aqui algumas perguntas eu não sei se se eu vou ter condição de responder todas mas não eu não sei simônio tá perguntando aqui sobre a abertura do Sheila ainda não tem uma previsão que eu saiba ainda não tem uma previsão específica e é bom esse cuidado dos espíritas eu acho pessoalmente eu acho que é bom esse cuidado dos espíritas é do ponto de vista aí social já há a possibilidade dos cultos religiosos algumas igrejas têm sido abertas mas é bom esse cuidado é bom esse porque nós somos responsáveis pelo público que a gente acolhe então é bom esperar um pouco mais e o Sheila tem seguido essa linha com a qual eu pessoalmente concordo eu sei que há discordâncias e tá tudo bem tá tudo bem haver discordâncias em relação a isso qual o motivo dessa transição ser demorada Abidon tá perguntando por que precisamos de milênios para chegar ao objetivo responderia com afirmação de Allan Kardec por causa da predominância da nossa natureza animal sobre a nossa natureza espiritual isso que Allan Kardec diria portanto a predominância dos nossos da nossa dimensão ainda inferior que ainda resiste em permanecer do nosso ego pra falar em uma linguagem psicológica e é por isso que a gente ainda avança de uma maneira bastante demorada de uma maneira bastante lenta mas não tenhamos dúvidas que estamos bem melhor estamos muito melhores se a gente olhar pra história humana a gente vai ver que a gente fez parte dessa história e já estivemos em situações muito mais problemáticas ocorre que nesse momento a gente tá com uma temperatura alta porque a gente tá se saturando das coisas negativas que a gente vem praticando e vitalizando ao longo de séculos então há atritos e há portanto uma espécie de dificuldade de respirar mas isso é natural é perfeitamente compreensível e vai passar vai passar então amigos gostaria aí de agradecer a todos dizer que portanto foi uma honra uma honra maravilhosa a gente tem aqui algumas colocações colocação de Eudete outra colocação de Eudete as colocações aqui que vocês eu acho que ficam visíveis pra você simone enquanto universo pronto vou responder sim viu conte comigo desculpe a demora porque ah é você Fernanda um abraço querida muito bem é isso mesmo é isso meus amigos temos poucos minutos iremos agora fechar nossa live um abraço a todos e aguardem a programação do Sheila teremos novas aí novos momentos né de trabalho de produção até a próxima se Deus quiser viu muita paz Deus os abençoe luz que ilumina e que projeta claridades possa alcançar os lares de todos vocês e que a gente possa ter uma noite agora de paz de tranquilidade ok um abraço a todos